Seca Kama Kiev joga jogos perigosos com a aviação russa de longo alcance. A situação nas linhas de frente do Dombás permanece quase inalterada, enquanto os lados em guerra atacam as instalações estratégicas uns dos outros. Batalhas ferozes por Bakhmut continuam. Ao sul da cidade, os combatentes do grupo Wagner estão avançando pelas defesas ucranianas perto da vila de Opitni, enquanto os combates estão ocorrendo na periferia leste da cidade. As tropas russas continuam as operações de assalto na área de Yakovlevka e Belogorovka, perto de Soledad, na tentativa de assumir o controle total de um trecho estrategicamente importante da estrada. Na República Popular de Lugansk, os combates continuam em Zitilovka e Krasnopovka, localizados ao norte de Kremenaya, onde as forças ucranianas estão tentando assumir o controle da estrada, até agora sem sucesso. Na frente de Donetsk, a artilharia ucraniana novamente bombardeou uma dúzia de assentamentos. A cidade de Donetsk foi submetida a um ataque maciço, onde pelo menos quatro civis foram mortos no último dia. Sem sucessos significativos nas linhas de frente, os militares ucranianos conseguiram atacar aeródromos de aviação de longo alcance russos envolvidos em ataques a alvos em toda a Ucrânia. Na manhã de 5 de dezembro, drones ucranianos de fabricação soviética tentaram atingir os aeródromos militares de Diaghilev, na região de Ryazan, e o aeródromo de Ingeus, na região de Saratov. Os drones voando em baixa altitude foram interceptados por meios de defesa aérea russos. Como resultado da explosão dos destroços, o revestimento do casco de duas aeronaves foi danificado. Três militares russos foram mortos e outros quatro ficaram feridos. Em 6 de dezembro, os militares ucranianos continuaram seus ataques aos aeródromos russos, mas escolheram alvos localizados muito mais perto das fronteiras ucranianas. Pela quarta vez desde o início das operações militares russas, um drone atacou o aeródromo russo em Kursk. Como resultado do ataque, o tanque de armazenamento de óleo pegou fogo. Outro alvo, era o aeródromo de Belbek, em Sevastopol, mas o ataque falhou e todos os drones foram interceptados pelas defesas aéreas russas. Em resposta às tentativas de Kiev de interromper o trabalho da aviação russa, as forças russas lançaram outro ataque maciço contra instalações militares e de energia em toda a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que todos os 17 alvos na Ucrânia foram atingidos. Explosões foram relatadas em mais de 10 regiões do país. Os ataques russos nas instalações de infraestrutura levaram a outro colapso de todo o sistema energético da Ucrânia. Devido ao desequilíbrio do sistema, uma onda de interrupções emergenciais de energia ainda está ocorrendo em todo o país, acompanhada de acidentes em massa na rede elétrica. De acordo com as autoridades ucranianas, levará pelo menos dois dias para estabilizar o sistema e, pelo menos parcialmente, retornar às interrupções de energia previstas. Tal atraso é crucial, uma vez que o tempo gelado já se instalou em todas as regiões. A falta de eletricidade, água e comunicações em todo o país, é acompanhada por altas declarações de Kiev, de que a defesa aérea ucraniana supostamente interceptou com sucesso quase todos os mísseis russos. A falta de eletricidade, água e comunicações em todo o país, A falta de eletricidade, água e comunicações em todo o país,